Olá, bem-vindos ao canal Amuleto, eu sou a Thelma. Neste vídeo vamos aprender a fazer esta linda bonequinha. Não é o máximo? Esta bonequinha pertence à coleção das 4 estações. Portanto, a receita básica que eu vou ensinar aqui hoje neste tutorial vai servir para vocês poderem reproduzir 4 bonecas diferentes, que são as 4 estações do ano. Não é o máximo? Estas vão ser as 4 bonequinhas que vão conseguir reproduzir após aprenderem a fazer esta receita básica. Será o inverno, a primavera, o verão, as suas boias e o outono. O tutorial completo vai ser disponibilizado em vários vídeos, porque ficaria bastante extenso apenas o tutorial, o passo a passo, num único vídeo. Não seria possível fazer um único vídeo com tanta informação. Se não é inscrito aqui no canal, convide-o desde já a inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações, pois todas as semanas há novidades, dicas aqui na nossa comunidade. Aproveite, junte-se a nós e venha conhecer aqui o nosso mundinho. Aproveite, junte-se a nós, ative o sininho para receber todas as notificações e partilhe os vídeos com os seus amigos. As receitas que disponibilizo aqui no canal são originais aqui do amuleto, do canal Amuleto. Pode reproduzir as vezes que quiser e o objetivo é que ganhe um dinheirinho extra fazendo estes pequenos bonequinhos que são o máximo e ainda inspirar-se até a criar os seus próprios bonequinhos, fazendo pequenas alterações nestas receitas que eu reproduzo aqui. Vamos então a passo a passo, espero que se divirta, beijinhos e até ao próximo vídeo. Começamos por fazer um anel mágico. com 6 pontos. fechamos o anel mágico e vamos fazer seis aumentos seis aumentos são dois pontos no mesmo ponto e vamos aqui no primeiro. Tchau. 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 e agora vamos fazer a terceira carreira que vai ser um ponto baixo e mais um aumento um aumento são dois pontos no mesmo ponto e vamos repetir esta sequência por seis vezes até obtermos 18 pontos já fizemos uma de fazer outra E aí E aí 14 16 terminamos assim com 18 pontos e agora a quarta carreira vão ser dois pontos baixos dois mais um aumento e vamos repetir esta sequência por seis vezes e vamos terminar terminar com 24 pontos vou fazer aqui mais uma convosco uma duas mais um aumento e vamos repetir a sequência e por mais cinco vezes e quando terminar eu volto convosco e terminamos com 24 pontos agora vamos para a quinta carreira com três pontos baixos e um aumento e terminamos com 30 pontos vamos repetir também a sequência por seis vezes três pontos baixos um o dois o três e um aumento e vamos repetir um dois três e um aumento e vamos repetir até obtermos 30 pontos no círculo terminamos a carreira com 30 pontos vamos para a próxima sexta carreira serão quatro pontos baixos mais um aumento e vamos terminar com 36 pontos se se vocês quiserem podem também colocar um marcador para vos ajudar para não se perderem é mas é opcional 4 pontos baixos e um aumento e um aumento 1, 2, 3, 4, um aumento. 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 Vamos supor que tenham perdido aqui nas contagens, como é que contam os pontos? Os pontos são estes vizinhos, montam a partir daqui, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? São estes pontos aqui à volta, basta contarem até aqui e descobrem onde é que vão. Vamos então agora para a próxima carreira, que vai ser a sétima carreira, vão ser 5 pontos baixos mais um aumento e vamos terminar com 42 pontos. Eu vou fazer aqui o primeiro convosco, 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo e um aumento, desculpem. E agora vou repetir por mais 5 vezes até eu obter 42 pontos. Vamos continuar agora para a carreira número 8, vão ser 6 pontos baixos mais um aumento e vamos terminar com 48 pontos. Vou fazer aqui a primeira convosco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento e o mesmo ponto. E agora vou fazer mais 5 sequências iguais a esta, para terminar com 48 pontos. Terminamos a 8ª carreira com 48 pontos, vamos para a próxima que será a 9ª e vamos fazer 7 pontos baixos mais um aumento, 6 vezes e vamos terminar com 54 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Vamos fazer mais 5 e quando terminar eu volto convosco. Terminamos então com 54 pontos, a nossa carreira número 9 e agora da carreira número 10 a 17 vamos fazer 54 pontos sempre sem aumentos e sem diminuições. Portanto, vão ser 8 carreiras sem aumentos e sem diminuições. Quando eu terminar eu volto convosco. Se vocês quiserem mais uma vez para não se perderem, colocam no primeiro ponto onde vão iniciar as carreiras, o marcador e começam a contar, ou melhor, nem precisam contar, já sabem que aqui existem 54 pontos, quando chegarem aqui fizeram uma carreira, começam a fazer a próxima, tiram duas carreiras. Mas tem que apontar quantas carreiras fizeram, ou então contar várias linhas, ok? Terminei a primeira carreira das 8, já se começa aqui a ficar um pouco mais abaulado, vamos continuar a fazer. Faltam mais 7, já fizemos 5 carreiras. Faltam-nos mais 3. Está a ficar assim. Terminei, então, aqui as carreiras de 54 pontos, vamos agora começar as carreiras de diminuição. Vamos para a carreira número 18, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e vamos repetir esta sequência por 6 vezes e vamos terminar com 48 pontos. Portanto, eu vou fazer 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora vamos fazer uma diminuição. A diminuição é feita nas laçadas da frente dos 2 pontos a seguir, portanto, pegamos neste, agarramos o outro também, o próximo, nas laçadas da frente. Vou fazer outra vez, temos aqui o ponto baixo, pegamos na laçada da frente do próximo ponto e do próximo, agarramos na linha e puxamos. Ficamos com 2 laçadas na aguda, ficamos com uma terceira e ficamos só com uma. E agora vamos repetir 7 pontos baixos mais uma diminuição por mais 5 vezes até terminarmos com 48 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e pegamos na laçada da frente do próximo ponto, no próximo também, ficamos com 3. Puxamos, passamos a agulha, puxamos e fechamos. Já fizemos 2 diminuições, agora vamos continuar, fazer mais 4, 7 pontos baixos mais uma diminuição, até obtermos 48 pontos e já volto convosco. Terminei aqui a carreira número 18 com 48 pontos, agora vamos para a carreira número 19, que vão ser 6 pontos baixos mais uma diminuição e vamos terminar com 42 pontos. Portanto, agora vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição, como fizemos há pouco. Agarramos as 2 laçadas dos 2 pontos a seguir e fechamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais outra diminuição, laçada da frente do próximo ponto, laçada da frente do próximo ponto e fechamos. Agora, vamos fazer mais 4 diminuições até obtermos 42 pontos. Terminei, então, a carreira número 19 com 42 pontos. Já se começa a notar aqui que está a fechar. Terminamos com 42 pontos, agora vamos para a carreira número 20, que serão 5 pontos baixos mais uma diminuição e vamos terminar com 36 pontos. 5 pontos baixos, vou fazer aqui a primeira sequência convosco, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E vou continuar a fazer esta sequência por mais 5 vezes, até terminar com 36 pontos aqui no círculo. Terminei as 36 com 36 pontos. Agora, vamos fazer a carreira número 21, que serão 4 pontos baixos, mais uma diminuição e vamos terminar com 30 pontos. Vou fazer aqui a primeira com rosco, mais uma vez. Portanto, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição e vamos repetir esta sequência de 4 pontos baixos, mais uma diminuição por 5 vezes, até terminarmos com 30 pontos. Terminamos, então, vamos fazer a próxima, que é a carreira número 22 e agora vão ser sequências de 3 pontos baixos, mais uma diminuição e vamos fazê-las por 6 vezes. Terminamos, então, a carreira número 22, foram 3 pontos baixos, mais uma diminuição e terminamos com 24 pontos. Agora, vamos para a carreira número 23, que serão 2 pontos baixos, mais uma diminuição e vamos terminar com 18 pontos. Eu vou fazer aqui a primeira com rosco. 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. E vamos fazer mais 5 sequências destas, até terminarmos com 18 pontos. Terminamos, então, com 18 pontos. Vamos, agora, encher com enchimento. Coloquem pouca quantidade, pouca quantidade, aos poucos, para ficar bem espalhado. E vamos, agora, em seguida. Vão colocando. Agora, ainda sem encher muito, vamos fazer a próxima carreira, que vai ser um ponto baixo, e uma diminuição, e vamos terminar com 12 pontos, um ponto baixo, e uma diminuição. Vamos fazer mais quatro vezes, até obtemos aqui 12 pontos. Terminamos então com 12 pontos, agora vamos começar a fazer a golinha da boneca, porque não vamos fechar, vamos começar já a fazer a golinha da boneca. Vamos mudar de cor, e começar a fazer. Coloquem mais um pouco de enchimento, para lhe dar aqui mais alguma estrutura. Mas, de maneira que depois também não vos dificulte, depois, aqui, a fazer os pontos. Como não vamos fechar totalmente, temos possibilidade depois de colocar mais enchimento. Coloquem de maneira que fique rixo, mas que não abra aqui os pontos. Então, como eu estava a dizer, vamos mudar de cor. Vamos dar de cor para branco, que é a golinha da nossa boneca, não é? Aqui, vamos mudar para esta cor. Como é que vamos fazer? Como eu vou querer que a golinha fique aqui por fora, vou fazer apenas nos pontos traseiros. O vestido vai começar aqui, o ponto traseiro, e a golinha no ponto dianteiro. Então, como é que vamos fazer? Vamos arrematar este ponto. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Vou fazer novamente. Vamos fazer novamente. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. E no próximo ponto. Damos uma laçada na agulha e fechamos logo. Um pouco. Cortamos o fio. Um pouco. Vamos fechamos este ponto. aqui para dentro agora vamos agarrar na linha branca e vamos fazer uma carreira começamos aqui em um ponto qualquer não tem que ser necessariamente aqui neste ponto onde terminamos pode ser aqui mais atrás e vamos começar a fazer os pontos baixos 12 na apenas na laçada de trás portanto temos se estão a ver aqui dois pontinhos nós vamos começar a fazer colocamos a agulha aqui na laçada de trás agarramos na linha branca puxamos-la para dentro do ponto e vamos fazer pontos baixos em toda a volta apenas na laçada de trás ok apenas na laçada de trás e aqui temos uma dificuldade acrescenta porque temos este ponto já agarramos aqui na laçada de trás tem que procurar continuem aqui na laçada de trás aproveitem e arrematem esta ponta também já agora puxamos-la não pegam na laçada de trás do ponto e ela fica aqui escondida e vamos continuar até o fim até darmos a volta e aí 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 vamos fazer o fim e agora aqui no fim apanhamos o ponto na totalidade o primeiro e fechamos e aí e terminamos aqui e ficamos como podem ver aqui com estas as alcinhas que depois vamos fazer a golinha e vamos vamos agora fazer a próxima carreira já do corpinho e vamos fazer um ponto baixo mais um aumento o aumento é tudo a volta e um ponto baixo e um aumento aumento são dois pontos no mesmo ponto e aí 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 e vamos continuar a fazer esta sequência e aí e aí e aí e aí o que o que tem nos 18 pontos e já fizemos 2 momentos para o próximo e aí é mais um ponto baixo fizemos três momentos e um aumento Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Terminamos aqui com 18 pontos. Se quiserem, entretanto, já podem colocar mais enchimento para a cabecinha ficar mais rejinha. Por enquanto ainda não vou pôr. Vamos ter que reservar esta linha branca e fazer aqui a golinha se quiserem já, porque é mais fácil fazer já do que depois quando começamos a ter o corpinho maior. Então, vamos reservar aqui, se quiserem para não perder o ponto, coloquem um marcador, de forma a não se perder aqui o ponto, e podem puxá-lo aqui um pouco mais. E agora, vamos começar a fazer aqui a golinha. Vão ver onde é que estão aqui estas alcinhas. Vamos puxar a linha branca, porque a golinha também é em branco. Prendemos o ponto, fazemos duas correntinhas, laçamos a agulha e vamos fazer um ponto alto. Espera. Laçamos a agulha, passamos de basta, ficamos com três laçadas, vou fazer novamente. Temos duas correntinhas, então, aqui na agulha, vamos laçar a agulha, passar por baixo da alcinha, puxar, ficamos com três laçadas na agulha, vamos tirar duas, ficamos com duas e vamos tirar novamente duas. Agora, laçamos novamente a agulha, passamos por baixo da nossa alcinha, puxamos a agulha, tiramos duas laçadas, tiramos mais duas. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo, damos uma laçada na agulha, enfiamos na próxima argolinha, laçamos, puxamos, temos três laçadas na agulha, puxamos duas. Tiramos mais duas, tiramos mais duas, laçamos novamente a agulha, passamos novamente no mesmo sítio, ficamos com três, tiramos duas, tiramos duas. No próximo ponto, o próximo ponto é um ponto baixíssimo. Vamos na próxima laçada, verifiquem se é realmente a próxima laçada. Está aqui meio escondido, e fazemos um ponto baixíssimo. Laçamos a agulha, vamos fazer um ponto alto, no próximo ponto, tiramos uma, tiramos duas. Laçamos novamente, fazemos outro ponto alto no mesmo sítio, tiramos duas, tiramos duas. E vamos começando a agulhas, e vamos começando a ficar aqui, com o feitinho da nossa gola. Fazemos agora um ponto baixíssimo, no próximo ponto. ponto alto, e vamos continuar a fazer o próximo ponto alto. Puxamos a agulha, tiramos. Passamos, tiramos dois, está difícil de sair. Vamos tentar novamente. Os pontos ficam muito apertados. Passamos, passamos a agulha, passamos debaixo do ponto da alça. Próximo ponto baixíssimo. Agora, novamente, pontos altos. Um, sempre da mesma forma. Dois pontos altos no mesmo ponto, e no próximo um ponto baixíssimo. Até chegarmos onde começamos. anos atrás do primeiro passo. Começamos, terminamos com um ponto baixíssimo e aqui temos a nossa golinha na cabecinha. Vamos cortar esta ponta para depois arrematarmos, não se enganem na linha, é esta, puxei um bocadinho para perceberem qual é que é, agora vamos deixar esta reservada e vamos continuar a trabalhar aqui o corpinho, terminamos então aqui esta parte aqui com 18 pontos e vamos continuar a fazer aumentos e agora vamos para a próxima carreira que serão 3 pontos baixos, 2 pontos baixos, desculpem, 2 pontos baixos mais um aumento, 2, 1, 2 e um aumento e vamos terminar e vamos terminar com 24 pontos. 2 pontos baixos e um aumento. 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 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento um aumento de marcador para não perdermos este ponto e vamos arrematar estas pontas para deixarem nos incomodar aqui da pergola. Vamos, com uma agulha de tapeceiro, dar aqui um pontinho, de forma que fique preso. E, enfiá-lo cá para dentro, depois cortamos o excesso, ainda aqui outra pontinha, aqui, e também vamos esconder aqui para dentro, da cabecinha, como ela é bem pequenininha, fazemos assim, e puxamos. Ela ficou logo escondida, esta não corta-se. Vamos continuar a fazer o corpinho, portanto, terminamos com 24 pontos, agora, vamos continuar a fazer a cabecinha, o corpinho, aliás, e vamos fazer três pontos baixos. 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e um aumento, e vamos fazer esta sequência de 6. Terminamos, então, com 24 pontos, a carreira número 3. E agora, vamos para a quarta carreira, que vão ser 24 pontos, sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer 24 pontos à volta aqui, sem aumentos e sem diminuições. Quando terminar, eu volto convosco. Agora, vamos para a carreira número 5, que são 3 pontos baixos e 1 aumento, e vamos terminar com 30 pontos, 3 pontos baixos, 3 e 1 aumento. Vamos fazer esta sequência por 3 vezes e vamos terminar com 30 pontos. Depois de terminarmos a carreira número 5, com 30 pontos, vamos fazer da carreira 6, 7, 8, 3 carreiras com 30 pontos, sem aumentos e sem diminuições, à volta do círculo. Terminei aqui a carreira dos 30 pontos e agora vamos para a carreira número 9, que serão 4 pontos baixos mais um aumento, uma sequência de 6 vezes e vamos terminar com 36 pontos. Eu vou colocar aqui um pouco mais de enchimento na nossa cabeça, porque ela ainda está bastante folgada. e vamos então para a 9ª carreira, que serão 4 pontos baixos e mais um aumento e vamos terminar com 36 pontos. 1, 2, 3, 4 e um aumento e agora vamos fazer esta sequência por mais 5 vezes até termos 36 pontos. Terminamos então agora aqui com 36 pontos e agora vamos fazer carreiras sem aumentos e sem diminuições, 36 pontos e vamos fazer 4 carreiras de 36 pontos. Quando terminar eu volto convosco. Terminamos então aqui as carreiras com 36 pontos, fizemos 4, agora vamos fazer carreira número 14 com 5 pontos baixos mais um aumento e vamos ficar com 42 pontos. 5 pontos baixos, portanto 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento e vamos repetir esta sequência de 5 pontos baixos em um aumento mais 5 vezes. 6 pontos baixos, num total de 42 pontos, quando terminar eu volto convosco. Terminamos então aqui a carreira com 42 pontos, agora as próximas carreiras que serão a 15 e a 16, vamos fazer 42 pontos sem aumentos e sem diminuições. Quando terminar eu volto convosco. Terminei aqui as carreiras com 42 pontos, agora vamos para a carreira número 17 que vão ser 6 pontos baixos mais um aumento e vamos terminar com 48 pontos. 4 pontos baixos, vou fazer aqui primeiro é convosco, portanto como vesti são 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E vamos fazer mais 5 sequências iguais a esta, quando terminarmos eu volto convosco. Terminei com 48 pontos, agora vamos fazer carreiras sem aumentos e sem diminuições e vamos fazer da 18 a 24 carreiras de 48 pontos. Portanto, quando eu terminar eu volto convosco, serão 6 carreiras. Ok? Então, terminamos então aqui as carreiras de 48 pontos, da 18 a 28 com 48 pontos. Agora vamos fazer a carreira número 29 com 48 pontos, mas apenas nas laçadas de trás. Portanto, eu vou exemplificar aqui convosco, temos as duas laçadas e vou agarrar apenas na de trás e vou dar a volta completa até terminar. Sempre na laçada de trás, até chegarmos ao fim. Quando terminar eu volto convosco. Terminamos então aqui a carreira na laçada de trás, ficou assim. Agora vamos fazer uma carreira de 48 pontos nas laçadas normal a toda a volta. Portanto, vamos fazer 48 pontos toda a volta, mais uma vez sem qualquer alteração e agarrando o ponto na totalidade nas duas laçadas. Terminamos então aqui a carreira normal de 48 pontos. Vamos para a próxima carreira, que será a carreira número 31, em que vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até termos 42 pontos. Portanto, vamos fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Continuamos, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Vou fazer as restantes e quando terminar volto convosco. Terminamos então aqui a carreira de diminuições com 42 pontos e agora vamos fazer uma carreira de 42 pontos apenas na laçada de trás. Para depois fazermos o folho do vestido, para depois fazermos o folho do vestido da nossa bonequinha. Vamos continuar então a fazer pontos na laçada de trás até estar completa o círculo. Terminei de dar a volta na laçada de trás. Agora vamos colocar enchimento na nossa bonequinha. Se você escolher, depois um bocadinho de enchimento e depois vamos fazer aqui os folhinhos do vestido. Terminei aqui de encher o corpinho. E agora vamos fazer estes folhinhos da bonequinha. E vamos fazer os folhinhos. Vamos deborar então aqui. Vamos pegar aqui um ponto na alcinha da frente e vamos fazer um ponto baixo. e agora fazemos mais um ponto, uma correntinha aliada e damos uma laçada na agulha. Enfiamos novamente no mesmo ponto, puxamos a linha, ficamos com três laçadas na agulha, puxamos uma, puxamos outra. Puxamos duas e temos dois pontos altos. Agora na próxima alcinha vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora vamos fazer novamente o mesmo processo. dois pontos altos no próximo ponto. E um ponto baixíssimo no próximo. e um ponto baixíssimo em terceira. Fazemos outro ponto alto no próximo. A próxima alcinha, puxamos a linha e E agora vamos continuar a fazer este procedimento, agora é um ponto baixíssimo, a toda a volta, até chegarmos ao ponto inicial. Vou fazer mais um convosco. Vamos fazer uma laçada na agulha, introduzimos na próxima alcinha, puxamos a linha, ficamos com 3 laçadas na agulha, tiramos 2, tiramos mais 2 e ficamos com 1, fazemos mais um e o próximo ponto era um ponto baixíssimo, próximo ao laçado, já está. E agora vamos continuar a fazer este procedimento até ao fim. Terminei aqui, para dar a volta, vamos arrematar esta ponta. Vamos passar aqui um nozinho. E agora vou esconder esta linha aqui para dentro, da nossa bonequinha. Agora falta-nos este outro folho, e o outro folho também vai ser em branco, portanto é exatamente igual. Como fazemos? Vamos agarrar aqui uma alcinha. correntinha. Puxamos a nossa linha e fazemos uma correntinha, depois fazemos outra. E agora vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto. correntinha. Como fizemos o amarelo, exatamente a mesma forma. correntinha. E agora? se você fizer um ponto baixíssimo. E agora vamos fazer um ponto baixíssimo. Se conseguirem, arrematá-la aqui juntamente, mais um ponto alto, passada na agulha, do mesmo ponto, outro ponto alto. E agora no próximo, um ponto baixíssimo, no próximo vai ser novamente um ponto alto, puxamos, outro ponto alto, e agora um ponto baixíssimo, no próximo, fugiu, aqui está. Deixa eu fazer mais uma, aqui convosco. Aqui está, e agora um ponto baixíssimo, pegamos aqui avançada. E fechamos. Vou continuar a fazer este procedimento a toda a volta, quando terminar eu volto convosco. Terminei então aqui, agora vamos arrematar, à semelhança do que fizemos, o folhinho amarelo. E agora escondemos esta ponta aqui para dentro do corpinho, puxamos e ele vai ficar praticamente escondido. Aqui está. aqui está. Aqui está. E aí E aí E aí E aí Obrigado.